Marcos Paulo trabalha com entregas há mais de 10 anos. Tudo é feito na moto. Hoje ele veio até a Arena Castelão para instalar o novo rastreador, que faz parte do programa Moto Segura. O receio de perder a moto vai ficar no passado. Eu tive medo, principalmente trabalhando à noite, que a gente vê muito assalto. Enquanto a gente vai fazer umas entregas, tem muitos moradores que demoram a descer dos apartamentos para poder pegar a refeição e a gente fica muito a mercer na rua. Agora a gente vai estar protegido e se Deus quiser não vai acontecer nada disso. O programa Moto Segura está disponível para entregadores por aplicativos e mototaxistas aqui no Ceará. O governo investiu na tecnologia do sistema de monitoramento e cede o aparelho rastreador de graça. O motociclista fica responsável por trazer e manter o custo do chip da internet, que pode ser contratada com qualquer operador a partir de R$ 9,90 por mês. O Detran vai ficar responsável pelo cadastro e pelo agendamento da instalação do aparelho rastreador aqui na Arena Amazônia. Os mototaxistas e motociclistas por aplicativo vão ter que entrar no site Meu Detran para cumprir todo esse processo e fazer parte do programa. Uma das vantagens do novo serviço é que a polícia vai ter acesso aos dados do rastreador em tempo real. Ou seja, a partir do momento que esse motociclista fizer o comunicado ao 190 falando do roubo ou furto do veículo, a polícia já vai poder agir para encontrar a motocicleta onde quer que ela esteja. O presidente da Associação de Trabalhadores por Aplicativo de Fortaleza afirma que existem cerca de 60 motociclistas que podem aderir ao programa. Alguns já pagam por serviço de rastreamento, mas para outros a iniciativa é extremamente benéfica. Os trabalhadores por aplicativos da nossa cidade, o governo está ajudando a nossa categoria com mais essa ferramenta de segurança para os trabalhadores por aplicativo no auxílio de encontrar os seus veículos em caso de assaltos ou roubos. O secretário da Segurança Pública acredita que a iniciativa vai inibir os crimes. Quanto maior o número de veículos com rastreador, mais fácil fica para a polícia a identificação de quadrilhas que atuam no desmanche de motos. O que a gente agrega agora e vai dar mais velocidade e vai atender um público que trabalha com a motocicleta, que tem isso como um instrumento de trabalho, é a tecnologia, que vai dar muito mais velocidade para a gente poder verificar onde essa motocicleta está sendo conduzida ou onde ela está estacionada, se está acontecendo ali um roubo, um furto ou inclusive uma receptação. O governador fez questão de esclarecer que o monitoramento só vai acontecer se houver algum incidente, que os dados de circulação das motos ficam seguros no sistema. Ele será colocado em um local que absolutamente quem está lá dentro sabe, para dificultar qualquer informação para que o criminoso não tenha essa informação. O que nós queremos, portanto, é que com essa localização da moto, imediata, assim que a polícia é comunicada, a polícia localize onde está a moto, seja para onde ela está, seja para perseguir. E com isso, pegar a moto de volta, prender o criminoso e assim devolver a moto ao cidadão.